Aline, tem um outro VT ainda do Pazinho, que ele preparou um guia definitivo para quem estiver sonhando em ser convidado para o próximo São João da Tainaro AG. Umas dicas importantes. Eu, pessoalmente, vou prestar atenção porque eu espero ser prestigiado no ano que vem. Então vamos lá. A primeira delas. É importantíssimo saber fazer pelo menos uma dancinha do TikTok. É isso. Você pega aquele viral do último mês, a dancinha que está mais bombada e aprende. Aprende a coreografia porque todo mundo sabe. Tem 500 convidados aqui e todos eles sabem dançar todas as dancinhas do TikTok, é claro. E eu, que não ensaiei, não sabia. A segunda dica. Tenha um carregador portátil. É importantíssimo porque são muitos stories, são muitas fotos, são muitas selfies, são muitas dancinhas. Aqui se filma o dia todo. Então, ter aí uma bateria extra vai garantir que você não perca nenhum momento do evento. Terceira dica. Tenha ciência que todo mundo vai enfiar o celular assim, ó. Na sua cara. É isso. Aqui o celular é liberadíssimo. As pessoas já chegam filmando. Se você está dançando, se você está comendo, se você está comendo uma feijoada e está aquele calor de 35 graus. Como hoje está, saiba que terá alguém te filmando. A quarta dica. Presta atenção. Essa é bem importante. Você precisa saber de qual o núcleo do evento que você faz parte. O meu, por exemplo, dos jornalistas. Eu sento ali, perto dos jornalistas. Mas tem os ex-BBBs, os influenciadores de beleza, os dançarinos do TikTok, aqueles influenciadores mais empoderados. E tem também os globais que foram para a Record. É, mas são globais. Você precisa saber qual é o núcleo que você vai fazer parte. Porque eles praticamente não se misturam. E finalizando, a quinta e última dica. Sorrisão. Sorrisão o tempo todo. Esteja disposto a chamar atenção. São muitos influenciadores. São muitos. E é claro que quem se destaca acaba ganhando mais proporção ali no evento. Você faz uma dancinha mais legal que o outro. Aí as pessoas já começam a perguntar quem é você. E aí é sucesso. É sucesso. Siga essas dicas e você está pronto para vir para o São João da Thaia. E aí é aproveitar. É aproveitar. Eu não sei. Passa em áudio, Aline. Porque a senhora pausou para tossir. Tossir. É. Essa é a minha vida atual. Mas eu me questionei se o senhor está pronto para sorrir o tempo todo. Fazer dancinha. Curioso. Eu já desisti na dancinha. Eu não sei nenhum. Eu, 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 recentemente eu aprendi essa aqui, ó. Mas parece que já não está mais em volta. Já caiu. Então, não deu. Sinto muito. O Gabriel falou que seria expulso dessa festa facilmente. A Ana Paula Mello considera uma missão impossível. E a Gaia disse que são pequenos ecossistemas. O Aline, e tu, irias? Está preparada? Olha, você está me perguntando no pior momento possível, que é quando eu estou doente. Mas, eu fiquei comparando entre o São João da Thaia e a Farofa da GK. Entre os dois, eu iria no São João da Thaia. Me parece ser um rolê um pouquinho mais de boa. Um pouquinho. É verdade. É verdade. É verdade. Até concordo com a senhora. Acho que entre os dois, eu me sinto mais apto para o São João da Thaia e na Aura G também.